A facção responsável pela teleentrega de drogas nos bairros Fátima e Rio Branco foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira. Durante a investigação, os policiais também apuraram que os criminosos, além de comercializar drogas, também vendiam armas para assaltantes e matadores aqui de canoas. A delegada Tatiana Bastos, titular da 4ª Delegacia de Polícia, que coordenou a ofensiva, dá mais detalhes sobre a investigação. Exatamente. Nós já estávamos monitorando a atividade criminosa há pelo menos seis meses. Bastante difícil a investigação, porque é um número muito grande de olheiros naquela região, uma região de poucas casas, então as casas até desses indivíduos, desses alvos, eram bastante desproporcionais pelo tamanho, câmeras de vídeo monitoramento, então se diferenciavam das demais casas da região. E acabamos então representando, com base em toda essa investigação, com um grande lastro de campanas, realmente de vistoria desses locais, representamos por ordens judiciais e cumprimos, na data de hoje, com o apoio de 45 policiais da 2ª DPRM, nove mandados de busca e apreensão. Os policiais também apuraram que os traficantes que comercializavam drogas nos dois bairros eram chefiados de dentro do sistema prisional. Sempre é. A gente sabe que isso faz parte do trabalho de investigação, a gente desarticula, muitas vezes, parte da facção e continua a investigação, também, analisando os objetos apreendidos, para determinar e identificar outros envolvidos nessa liderança, nessa organização criminosa, cuja principal liderança já se encontra no sistema prisional. A investigação, então, apontou que eles recebiam ordens de quem está atrás das grades. Exatamente, o que também não nos causa surpresa. As lideranças estão presas, inclusive, já esteve um deles num presídio de alta segurança, no presídio federal, agora se encontra no nosso sistema prisional gaúcho, e lá de dentro ele comanda, realmente, é um gerente do tráfico, o principal alvo da nossa operação, mas a principal liderança se encontra já recolhida ao sistema prisional. Na ofensiva, que terminou com dois traficantes presos, os policiais apreenderam armas, munições, drogas, dinheiro, celulares, máquinas de cartão de crédito e até anotações da contabilidade do tráfico. Mais detalhes dessa ofensiva, você confere em agenciaisgbc.com.